Nota oficial da Mancha Verde, senhor Irlandias, o clima não está bom e como vocês viram ontem, a Mancha foi punida por 30 dias aí sem poder entrar nos estádios dentro de São Paulo. Vamos ver aqui a nota que eles soltaram, né? Acredito que seja sobre isso, também vou conferir na íntegra aqui com vocês, vamos comentar em cima, tá? Já deixa o like no vídeo aí por gentileza para fortalecer o nosso trabalho também. Nota oficial, a diretoria da torcida Mancha ao viver de vem por meio desta informar a todos os associados sobre a noticiada punição imposta pela Federação Paulista de Futebol, conforme portaria 126-24, publicada no dia 15 de agosto de 2024. Recebemos com indignação e estranheza a informação da punição imposta pela FPF, que determina a proibição da entrada da nossa torcida nas praças desportivas do estado de São Paulo pelo período de 30 dias. Esta medida impede a presença de qualquer associado da mancha verde, portando qualquer indumentária que identifique a nossa torcida, sendo que a proibição se estende aos instrumentos, faixas e bandeiras. Embora respeitemos e comprometamos a cumprir rigorosamente a punição imposta, queremos deixar claro que discordamos profundamente da decisão tomada. Acreditamos que a medida é desproporcional e injusta, uma vez que não reflete a verdadeira a natureza dos fatos e responsabilidades no ocorrido e penaliza indiscriminadamente todos os nossos associados. A punição foi aplicada em razão de um incidente ocorrido no último jogo entre Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque, dia 7 de 8 de 2024, no qual houve um princípio de tumulto fora das dependências do estádio. Esclarecemos que, desde o início, a Diretoria Mancha Alviverde tem colaborado ativamente com as autoridades competentes para apurar os fatos, prestando todas as informações necessárias. Informamos ainda que protocolamos um pedido junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo requerendo a revisão da punição e estamos confiantes por uma resposta positiva das autoridades competentes. Reiteramos nosso compromisso com a ordem e a segurança nos eventos esportivos, atenciosamente. Diretoria Mancha Alviverde. Jesse, tem uma coisa que dá para chamar a Mancha agora, é realmente de organizada, né? Porque essa nota aí, ela foi bem certinha ali nos fatos, né? Foi muito bem estruturada, não? É, e assim, que infelizmente a gente fica muito à mercê das informações que a gente não tem conhecimento ali, né? Mas eu lembro que no dia do jogo, o próprio paparazzo rubro-negro, ele soltou dessa confusão que estava tendo, mas assim, sem muitas informações, né? Porque não dava para detalhar. No jogo no Brasileiro contra o Flamengo, a torcida foi escoltada, né? A torcida do Palmeiras foi escoltada lá no Maracanã. E aí ele até postou assim, olha, como que aqui foi um exemplo, lá em São Paulo a gente é maltratado e tal. Aí eu lembro que tinha até alguns flamenguistas falando assim, mano, direto tem torcida que fica presa na Dutra, para de falar merda. Porque, assim, se tem uma coisa que a polícia do RJ não faz é tratar bem a torcida do Palmeiras e qualquer uma de São Paulo, né? Teve um episódio ali que os caras foram escoltados para não dar problema, mas a gente sabe, né? Direto a gente vê relatos aí, busão preso ali na Dutra ou na própria cidade ali. É um negócio bem complicado, né? E aqui, no caso, foi a polícia de São Paulo. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas segundo a mancha aí, foi desproporcional, né? A punição em relação ao que aconteceu. É, eu só fico meio com receio, cara, da gente ter um silêncio aí no estádio. Acredito que não, porque os caras vão entrar. Os caras vão conseguir entrar. Na minha visão, os caras vão conseguir entrar no estádio, só que sem a indumentária aí, sem a característica, né? Sem madeirão, sem conseguir fazer festa, imagino. Só espero que essa punição comece a valer a partir do momento... A partir do Cuiabá, que aí realmente ameniza um pouco a situação, porque tem dois jogos agora importantíssimos, que são São Paulo e Domingo, Botafogo na quarta. Botafogo... Esse jogo do Botafogo é, né? É o divisor de águas aí na temporada. O Palmeiras precisa, necessita, igual você precisa beber água, o Palmeiras precisa passar do Botafogo na quarta-feira para viver. Para não ter a sua pressão, a sua panela de pressão estancada aí. na temporada, né? Eu só fico com medo realmente de como isso... Receio, né? Só fico com receio de como isso pode afetar o estágio na questão do silêncio, mas eu creio que os caras vão conseguir entrar aí sem as paradas da mancha, né? Porque com essa confirmação da punição, o risco de ter uma temporada ruim... E vocês me desculpem, eu falo isso aqui com um certo pessimismo, né? Diante do que o time vem apresentando. O risco de ter uma temporada pavorosa... Não pavorosa, ganhou o Paulista, mas uma temporada ruim dentro do que se espera, né? Dentro do time que o Palmeiras montou para o segundo semestre. Ele existe, cara. Ele existe. Do jeito que o time está reagindo aí, esse risco, ele existe. E me impressiona também não ter essa punição rigorosa aí diante de outros fatos, né? Vocês bem sabem aqui que eu não preciso citar de coisas em respeito à memória de algumas pessoas que já aconteceram, outros fatos importantíssimos aí que os caras entram com faca no estádio. Você não tem essa punição rigorosa diante de outros acontecimentos aí que rolaram com o torcedor organizado, né, bicho? Isso parece que é um negócio, muitas vezes, assim, que é selecionado, né? É. Inclusive, cara, a gente tem até alguns exemplos lá. A própria do Botafogo, que antes não tinha essa rivalidade, agora tem, né? Às vezes, de maneira até forçada. Teve o episódio lá dos bonecos, né? Que penduraram. E o Botafogo deve ser julgado ali. Eu não sei se vão perder mandos de jogo. Eu duvido muito, né? Duvido muito, mas, assim, seria o correto, né? Porque foi ali nas mediações. E até a respeito do fato que ocorreu que eu acabei nem comentando aqui, dos gestos assistas lá do jogo contra o Botafogo, o Botafogo tomou uma postura bem correta que é de banir o cara do estádio. E isso eu tô de acordo com o clube que eu acho que tem que fazer isso mesmo. Só que, no meu mundo ideal, na minha utopia, o clube deveria ser punido também, cara, quando tem essas coisas. Que eu falo disso de clube argentino, não tem porquê eu não falar disso de clube brasileiro. Ah, é exagerado? É desproporcional? Não sei. Mas o maior fato da história de violência em estádio é os hooligans e só parou quando os clubes foram punidos. Então, infelizmente, por causa de alguns idiotas, outros têm que pagar pra ver se algum... É isso que eu ia te perguntar. Você pensa que a torcida, o Botafogo teria que ter uma punição referente à torcida? Jogar sem alguns mandos, sem torcida? Uma punição financeira? É, porque eu falo isso dos argentinos, né? Eu sempre falei isso. Quando teve... Não os argentinos, né? Qualquer país que a gente vai aí na América do Sul tem esse problema. Pra mim, os clubes deveriam ser punidos, sim. Especialmente, a gente fala dos argentinos, porque dos argentinos é muita gente, né? Ainda do Botafogo, pelo menos o que a gente viu foi só esse cara. Aí, talvez, sei lá, rolaria um julgamento, né? Avaliar, pô, foi só um cara, beleza. Mas dos argentinos, pô, tem criança que faz, né? Ontem o São Paulo foi no Uruguai lá jogar contra o Nacional, antes do jogo já tinha, de novo, uma galera fazendo de assassino. Então, pra mim, o clube tinha que ser punido. Mando de jogo ou até uma punição mais grave. Só que eu não espero muito, né? A gente sabe como que é tratar da parada, assim. Mas só falando dentro disso, porque realmente, parece que acontece tudo em outros lugares e nada, ninguém é punido, né? Agora, mano, uma coisa fora do estágio, né, que aconteceu, e pelo que a gente ficou sabendo, não teve nada grave, ao contrário do que foi no ano passado, né? Que, infelizmente, teve o falecimento da Gabi lá e tudo mais. Esse ano não teve nada muito grave, assim. Pelo menos a gente não ficou sabendo. E toma uma punição de 30 dias, né? Me parece muito injusto, no mínimo, né, pra falar. Exato, perfeito. Tô contigo, assina embaixo. Pra mim, a coisa é selecionada, bem injusta aí. Mas, enfim, pessoal, deixa aí nos comentários, né, o que vocês pensam a respeito. Pra mim, vai fazer muita falta. Ah, os caras podem entrar. De fato, os caras podem entrar, mas a festa ali, né, mosaico, o dia que a gente tiver a curiosidade, joga até no YouTube aí, tem muitos vídeos mostrando como que os caras fazem. Quando que começa a montagem do mosaico? Os caras, alguns, né, às vezes pensam que o jogo é nove e meia, o cara entra meia hora lá, joga os papel em cima do banco, que todo mundo ergue e tá todo mundo feliz. Não é assim não, cara. O negócio começa, muitas vezes, dias antes. Dias antes, né? E aí os caras passam um dia levando bandeira, carregando instrumento. É um trampo, irmão, é um trampo que, beleza, você pode ter suas diferenças aí com os caras, pode não gostar, mas não dá pra negar que é um trabalho brutal aí, referente a fazer a festa. Mas, enfim, que fazem, senhores? Que fazem? Deixa aí nos comentários o que vocês pensam a respeito aí, tanto dessa situação, quanto da Mancha Verde. E esse vídeo nosso aqui é um oferecimento do Esportes Betseo, nosso patrocinador oficiê aqui do canal. Tem o nosso QR Code aqui, você pode mirar teu celular e abrir uma conta lá. Usando o cupom PARAMERAMILGRAU25, você depositou e apostou 25 reais, aí você usa o cupom, tá? Aí você usa o cupom e você ganha o dobro do que você usou aí pra fazer as suas bets, tá? Lembre sempre, muita responsabilidade, a gente direto posta uma diquinha pra vocês lá no nosso Instagram e nas nossas redes sociais. Se você não tá com o celular, tá vendo com esse jogo e não tá vendo com esse celular e não consegue mirar aqui o seu celular nesse QR Code, você vai no link da nossa descrição aqui, ó, tem uma descrição do vídeo, tu clica lá, tá valendo a mesma coisa aqui que eu citei pra vocês anteriormente, fechou? Valeu, Esportes Betseo, valeu, senhora Irlandias, e rapaziada, deixa os comentários aí, deixa o like no vídeo. Se você não é inscrito no canal, tu já sabe o que você tem que fazer. Tchau, tchau, tchau.